Não, como é esse, Pai? Existe isso? Não, é o mesmo, então, que esse crente não existe. Jesus está nos advertindo para que nós não venhamos animar os pequenos, médios e grandes desafios que nós tivemos para frente, Cristo. Nós vamos continuar confiando que Deus é quem nos ajudará a resolver todos os nossos problemas, sem dinheiro menor ou maior, hein, aí eu estou vendo. Agora, eu quero dizer que a igreja, eu vejo que a Anaíra orando incessante gente, que eu fico em terra, não para, não para de orar, que importa seu amigo, se puder colocar a quantidade de oração em uma Anaíra, se puder pedir mais ajuda com alguém lá, peça. Porque o senhor não é orando. É o Pedro? É o Pedro. É o Pedro. É o Pedro. Eu vou usar o nome dele em Anaíra, eu vejo a sua tristeza. Eu fico preocupado Não foi grande Nunca foi grande Mas ele precisa ser crente de Cristo Jesus Ele precisa vir para a verdade Ele precisa vir para a luz Ele precisa vir para A verdade que nos leva A vida eterna Ele não a tem porque nunca teve Por isso que é tipo Que eu tive muita oração Muito jejum, muita vigia É maldão Porque a vida diz que Para Deus o oração injusto tem muito valor Não é para nós animarmos Com esses problemas É pequeno, é maligno Esse é pequeno Quantas pessoas aí Pedindo oração é porque tem tumores malignos No estômago No cérebro No pulmão Nos órgãos Intestinais Concorda que o problema do seu filho é menor do que o tumor? É menor Mas o mesmo desejo como um tumor Salva o teu filho Então se você está expulso por um tumor Salva o filho da manaíra Não pode ser as minhas máquinas? As minhas tristezas? As minhas angústias? Aquele rancor? Sabe aquele sentimento que te coloca para baixo? Aquele sentimento que não dá vontade de você orar mais Aquele sentimento que não dá vontade de você ir na igreja Aquele sentimento que não te dá alegria de abraçar o irmão Esse é o maior câncer É o câncer espiritual E esse Jesus também pode curar Igreja Apenas Apenas E se você estáтор Apenas Nós não podemos trocar Cristo por nada Agora eu fico um pouco mais preocupado Se eu não posso trocar Jesus Cristo por nada A Bíblia ainda diz que se eu trocar Se eu trocar Olha que louça Mas se eu não tiver vida e arrepender Ele não quer sempre volta Com Deus e com Deus Se você acreditar Jesus hoje E é preciso que você tenha vida até amanhã E não morrer E até amanhã você se arrepender E vir para Cristo e Ele te recebe A Bíblia diz isso Pode acreditar hoje Se você vir até amanhã Para ter mais oportunidade de voltar para Ele Você tem a vida até Se você morrer no Espírito Se com muita Bíblia não está a base Ele não observa o céu Você vai no inferno O caminho que leva o homem Ao céu Mas se você arrepender em vida Tem salvação Agora tem um problema Existe um pecado que não tem Como ser eterno E ainda que esse pecado É como o Espírito Santo de Deus Você pode pegar como Jesus Mas não deve como o Espírito Santo não A Bíblia está sativa Pegou como o Espírito Santo Se ele não achava o inferno Éasu E você tem a oportunidade de abrir você não abre você não abre você não abre porque você é livre para isso você não abre nessas fortitudes você está pecando porque o Espírito Santo está atento está te chamando para a vida eterna em Cristo Jesus ele está dizendo vem mas você não quer agora o Espírito Santo está a rejeição por aquilo que Ele está te chamando você não quer então uma coisa é você falar não para Jesus outra coisa é você falar não para o Espírito Santo de Deus quem bate a porta é o Espírito Santo de Deus ele que bate ele que convence o pecador em que você presida de Jesus Cristo o Espírito Santo e aí o Espírito Santo você fala não agora você é o rejeito você está rejeitando o Espírito Santo então o Espírito Santo tem muito cuidado porque Jesus vem para nos salvar e salvar para uma vida eterna é essa salvação que precisa ser valorizada e essa salvação não posso trocar por nada porque se eu trocar eu pego se eu trocar eu trago se eu trocar eu esqueço se eu trocar eu vou dizer que eu não sou crente e eu nunca fui crente Jesus aquela palavra do semeador ele usa para nós quatro tipos de sol tem o sol rochoso o sol o sol espirioso tem o sol duro e tem o sol bom rochoso espirioso duro e bom o sol duro é aquele que fala não na hora não que é na hora não que é na hora não que é na desolação não que é no Espírito não que é nada concorda? o sol o sol rochoso o sol espirioso é aquele que aceita a palavra de Deus ele recebe o Espírito Santo bate ele recebe mas o primeiro problema que aparece é esse espirioso esse espirioso vira uma plantinha com cinquenta graus de sol em cima dela o espirioso é um espirioso ele tem a alegria da salvação o sol e é esse sol o rochoso espirioso que é o mais servicioso a se apresentar na fé porque quando ele vê o problema ele se despeia ele caiu mudando e é esse sol que vai sair os dois três e o sol bom e o sol maravilhoso que a palavra de Jesus nos traz é o teu coração é o meu coração que o dia abriu a porta para a partir da expedição Jesus entrou fez morada vieram problemas vieram aflições vieram perseguições vieram noites dentro do rio vieram doenças mas você não desistiu você trabalhava que vim até hoje então você é o sol bom é esse sol bom porque a bíblia está divertido cuidado cuidado para que você não venha cair o além do mesmo tempo que ele solte espião meu jor porque você é sol otômago malévrio se aqui tem alguém nessa noite está pensando então o tempo a cadeia cristana então o tempo que ele vai ser crente e ainda o tempo de viver e teja Deus está te ajudando se você não está filho solo ou glória a Deus por isso que continuem a assumir, porque Jesus Cristo precisa de pessoas tais como vocês são o salvo bom, para que essa igreja, em Granatão, continue sendo a reza desse Pai. Para que essa igreja continue sendo instrumento para que as pessoas do nosso Senhor sejam salvas na igreja de Jesus. Porque Jesus vai operar em salvo bom. Mas, como pregador Jérus, eu sou o mês crente. Como pregador Jérus, eu sou o mês batista. Um ex-severeano, um ex-brasil-paraclístico, um ex-deus-é-amor, um monte de ex-dain, não tem como pregador Jérus. Que nós nunca sejamos um ex-batista, mas que primeiro nunca sejamos um ex-crente em Jesus. Porque é para isso que ele nos chamou. É para isso que Paulo está chamando. Marcos vem. Te mostro mais Marcos. Porque ele será o último para o meu ministério. Agora, quantos Jesus está chamando aqui para o meu ministério? Quantos Jesus está chamando para a obra? Porque você será o último que você ensinará? A igreja tem vinte anos por Deus. Sabe o que é vinte anos? Vinte anos teimando por Deus. E você, talvez esteja um ano, dois anos, cinco anos, quinze anos, também vinte anos, trinta anos. Não vindo para aquilo que Deus nos chamou. Não está fazendo aquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Você está dizendo dano. Até quando? Wilson falou, não vinte anos. Agora, você imagina. E eu vim pela dor. Vim pela dor. Vim por Deus vinte anos e me trouxe pela dor. E eu louco muito a Deus, porque Ele não permitiu que pela dor eu acordasse e viesse para aquilo que Ele me chamou. Mas porque Ele não tem mais medo, é porque tem a graça dEle, tem a misericórdia dEle, pelo amor dEle. Porque a vontade dEle, porque não era minha mesmo, vinte anos, não. Não, não era minha vontade de estar aqui, eu estou hoje, mas o Deus não quis. Então, por isso eu não estou de capacitação, porque não quero, não quero. Ser pastor hoje não é estado nenhum. Eu, eu, ser pastor hoje, muitas vezes, é motivo de piada. Senhor, então fica pacífico, Senhor. Que eu seja diferente. Que eu seja um homem segundo teu coração, que é o motivo que nós estamos orando para essa igreja. Que Deus mandasse um homem segundo a oração dEle. E nós vamos receber um homem segundo a oração dEle. Senhor, creio. Eu sou Julio, não entendo um. Então tudo. Porque essa igreja orou por quatorze meses. Senhor, nos mande um pastor segundo o teu coração. E veja como foi esse Espírito Deus precisa fazer de mim um homem Segundo o coração dele Como ele fez com Davi E que Davi se sentiu pequeno Mas que em um momento ele pediu que Deus me envolvesse E a animação passava Hoje a tarde estava pequeno também E eu estou aqui E mesmo me pregando A palavra de Deus Porque Ele é fiel a mim Ele que me dá condição Ele que me reanima Ele que me recapacita E Ele me faz as mesmas coisas com você Se você é afroxanado Para dizer não para Deus Porque senão você é afroxanado Por algo que o mundo vai acontecer E aí você pode Daquilo que Deus tem Que você faça ser mais um exigente E que Deus possa Usar essa palavra Porém você não alivie Deve se incomodar Que o Espírito Santo Se Deus se incomode Se você está em situação de morro Seja diferente Com o qual o seu estado definido Não seja diferente Mas que para o homem Gosto de Deus Por essa palavra Que foi anunciada Você tem que ser quente Que o Espírito Santo Deve te aquecer Nessa noite Que o Espírito Santo Deve te restaurar A sua alegria Da salvação Que o Espírito Santo Deve te devolver A paz Do seu interior Que o Espírito Santo Deve te amar Do seu coração Que o Espírito Santo Deve te limpar O mundo todo Para que você tenha Que o Espírito Santo Seria esse Deus Não está com a servidência Suja Não dá É por isso que 20 anos da minha vida Alegras dizer Não que eu falava Não e me sujava Não e me sujava Não senhor Não e me suja Será que você está esperando isso? Não sei O convívio foi assim Eu falava não Para o Deus Ele sujava Eu falava não Para o Deus Distanciava Mas Deus Seu propósito Na minha vida E quando Deus Seu propósito Ele veja Ele é fiel Perculpa Perculpa Ao tempo Temos é tudo Só tem problema Nós pagamos A consequência Ficam algumas cicatrizes Em nossa vida Espiritual E Deus não quer Que você fique com cicatrizes Ou algum Ele quer você Com o menos cicatriz Se você Mas não diga A gente Vai ser Do cicatriz mesmo Que é composta De Ele E agir Em Ele Que o Espírito Santo Posso se incomodar Com essa palavra E que se você Está de luta A sua fé Se agarra a ela E se você Desviar dela